Bom dia, mais um bom dia com oração. Que prazer estar com você todos os dias aqui para a gente refletir um pouquinho e depois orar. Essa reflexão com oração tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. E eu tenho certeza que a minha fala de hoje vai trazer um recado para a sua vida, para o seu coração. Isso vai impactar não apenas o que você faz, mas as pessoas que você ama. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora. Vai lá, se inscreva e me acompanhe. Tocando no sininho que está do lado, você vai poder receber a notificação de cada publicação. Aí você entra no seu celular ou no seu computador e já vai estar lá. Olha, já tem mais uma postagem do Bom Dia Coração. Muita coisa boa tem sido postada aqui e muita gente tem sido abençoada por esse canal. Se você puder, copie o link também e mande para todos os seus contatos nas redes sociais. Dessa maneira você me ajuda a levar a palavra de Deus, a mensagem da fé, a mensagem da esperança mais longe. Eu conto com você. Hoje eu quero refletir com você em Provérbios capítulo 8, versículo 14. Você sabe que quem escreveu o livro de Provérbios foi o grande sábio Salomão, inspirado por Deus. E olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Deus dizendo, meu é o conselho sensato. Vamos parar por aqui. Só nisso aqui nós já temos uma reflexão muito profunda. Porque hoje nós vivemos um tempo de informações. A gente entra na internet e a gente digita lá no Google da vida e a gente tem informação de tudo quanto é fonte, de tudo quanto é gente, de tudo quanto é país, de tudo quanto é cultura, sobre tudo quanto é assunto. Hoje você vai lá no aplicativo da internet e você consegue pesquisar como fazer qualquer coisa. Para fazer um churrasco e para fazer, acho que até um foguete. Tem tudo lá. E aí a pergunta que surge é, quais são suas fontes? Aonde você se alimenta? Se você se alimenta de gente que roubou demais e quer dar conselhos sobre integridade, desculpa, você está querendo ser ladrão igual a eles. Se você se alimenta de pessoas que não valorizam a fé, são ateus, e a gente tem que amar essas pessoas, mas eles são ateus, e eles estão escrevendo sobre fé, me desculpe, você está querendo enfraquecer sua fé. E eu posso te garantir que a fé funciona. Cientificamente a fé já está provada. Porque quando tem fé, o resultado na recuperação, por exemplo, de uma doença é outro. É outro. E isso está mais do que claro para todo mundo que estuda medicina, que estuda ciência. Agora, se você escuta fontes de valores deteriorados, que não tem a menor prudência quando o assunto é família, quando o assunto é relacionamento pai e filho, quando o assunto é sexualidade, quando o assunto é integridade, é uma galera que se droga, enche a cara, toca de marido e de mulher toda hora, mente para danar, vai para as noitadas e apronta. Se você quer ouvir essas pessoas e você quer ter conselho bom, você está de brincadeira. Só que essas pessoas, às vezes, é que estão na mídia. E nós temos a mania de nos influenciar por quem tem visibilidade. Às vezes, uma pessoa ter 4 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores numa rede social, para a gente é quase uma chancela da capacidade da pessoa. E, na verdade, não é. Uma pessoa pode entrar num programa de exposição pública, um reality show, e sair de lá com 15 milhões de seguidores nas redes sociais. Gente que quer saber se a menina usa biquíni, se o cara usa sunga, se a menina está malhada, se o cara é casado, se a menina come comida light, se o cara come porcaria, onde que eles estão em cada dia. É gente curiosa sobre a vida pessoal. Não quer dizer que eles têm conteúdo e vida para apresentar. Infelizmente, nós não estamos valorizando o que diz o texto. Deus diz, meu é o conselho sensato. Às vezes, nem que tua mãe, nem que teu pai tem um conselho sensato. Às vezes, nem teu irmão tem um conselho sensato. Às vezes, teu melhor amigo não tem um conselho sensato. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas que terminaram um casamento, que alguém falou assim, ah, não, esse casamento não dá não. Essa pessoa não dá não. Aí ele foi na pilha de alguém, e acabou o casamento. Anos depois, ele me procura e diz assim, se eu tivesse, naquela época, a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria me divorciado. Porque eu me divorciei, casei de novo, eu tenho mais problema no novo casamento do que eu tinha naquele. É um fato. É uma realidade. Então, Deus está dizendo, meu é o conselho sensato. Agora, onde é que está o conselho de Deus? Na Bíblia. Na palavra de Deus. Que eu carrego aqui de forma online. Você pode carregar de forma física. Tem um monte de Bíblia aqui, um monte de Bíblia aí. Tem Bíblia do Executivo, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do adolescente, Bíblia do empresário, tem Bíblia, se você quiser, Bíblia do atleta. Agora, se você quiser ouvir o conselho de Deus, é aonde Deus agiu. É aonde Deus se manifestou. É aonde Deus escreveu através de homens inspirados pelo seu Espírito. É a Bíblia. E olha o que Deus diz para quem ouve o conselho sensato. Ele diz, a mim pertencem o entendimento e o poder. Ou seja, Deus tem o conselho sensato. Por quê? Porque ele tem o entendimento. Ele entende o que você está vivendo. E ele tem o poder. Ele tem o poder para fazer acontecer o que você precisa. Ele tem o entendimento para compreender o que vale e o que não vale a pena. E ele tem o poder para afastar o que tem que ser afastado, para trazer o que tem que ser trazido, para fazer você prevalecer naquilo que parecia que você não tinha mais chance. Você precisa entender que fora de Deus, você está perdido. Fora de Deus, eu vou ser um marido limitado. Mesmo com Deus, eu sou limitado, porque eu sou homem. Finito. Mas fora de Deus, eu vou ser muito mais tentado na minha vaidade, no meu egoísmo, nos meus desejos carnais, para não ser um marido ideal, para não ser um pai ideal, para não ser um amigo ideal, para não ser um líder no reino de Deus ideal. Deus quer que você entenda que Ele compreende melhor a tua vida. Ele sabe aonde vai dar esse caminho que você está seguindo. E Ele tem poder para te impulsionar nesse caminho ou para te tirar desse caminho. Não há situação nem cilada que Deus não possa te livrar. Um dia, um homem chamado Eliseu, ele estava no monte e ele ficou rodeado de um exército cheio de soldados querendo matá-lo. E sabe o que aconteceu? Deus mandou anjos que ficaram com carruagens no entorno daquela montanha protegendo o homem de Deus. O homem de Deus é protegido. Deus fez um milagre e ninguém conseguiu tocar em Eliseu. Deus está querendo fazer na sua vida coisas grandes. Mas você precisa entender que o conselho de Deus é mais importante que o conselho do teu amigo. É mais importante que o conselho desse famoso de Hollywood. É mais importante que o conselho até do que um pai da mãe da gente. O conselho de Deus deve prevalecer. Vamos orar por isso agora? Senhor, muito obrigado por mais esse bate-papo tão legal que a gente tem aqui toda manhã no Bom Dia com Oração. Eu te louvo porque milhares de pessoas têm escutado esses pronunciamentos e têm buscado a tua presença. Agora, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que essas pessoas que estão orando comigo agora no nome de Jesus elas venham a compreender que o teu conselho é o sensato e venham a se curvar diante do teu conselho. A tua palavra é verdade. Ah, mas eu queria fazer do meu jeito, diferente. Senhor, que eles não queiram mais isso. Que eles queiram viver a tua verdade. Nossa personalidade, nossas escolhas, elas vão até onde a tua escolha pra gente interrompe a nossa vontade. Porque se a tua vontade interrompeu a nossa, é porque a nossa não ia ser boa. Porque todo mundo que faz tudo que tem vontade se dá mal. Todo mundo que pega tudo que tem vontade se dá mal. Todo mundo que abraça tudo que tem vontade se dá mal. Porque temos que ter discernimento. Nem tudo que a gente quer é melhor. Nem tudo que a gente espera é o bom. nem tudo que a gente almeja vai trazer felicidade. Senhor, nós queremos o conselho do Senhor. Queremos o conselho do Senhor pros casamentos aqui representados, pro tratamento daqueles que estão doentes, o conselho do Senhor pras questões relacionais que nos envolvem, pras nossas famílias. Nós queremos um milagre no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa fé. Vem sobre nós. em nome de Jesus. Amém. querido, que prazer orar com você e refletir mais um dia. Fala pra todo mundo desse programa que eu tô fazendo aqui todo dia. É um esforço que a gente faz porque vale a pena. Cada testemunho que eu tenho de mudança de vida, de milagre, eu conto com você. Me ajude a chegar mais longe. Além de se inscrever no meu canal e tocar no sininho pra receber as notificações, copie o link e manda pra todo mundo. Nós vamos mais longe juntos. No final aqui vai ter um anúncio de um curso que eu ofereci ao mercado chamado Vencendo os Gigantes da Vida. Solidão, ansiedade, depressão, tudo isso eu trato nesse curso. Você não vai se arrepender de adquirir o curso. Um beijo grande e até amanhã com mais um bom dia com oração. Oi, pessoal. É com muita alegria que nós estamos gravando esse vídeo pra vocês. Esse curso incrível do Pastor Josué Valandro tá maravilhoso com temas incríveis que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês. É muito importante nos dias de hoje. Você que tá vendo esse vídeo tem ansiedade, tem depressão, medo, uma série de sentimentos que levam as pessoas a não conquistarem, a ficarem com a mente bloqueada. E eu fiquei muito feliz quando o Pastor Josué Valandro falou que preparou 22 vídeos incríveis que formam um curso pra ajudar pessoas. Tem segredos poderosos ali que vão te ajudar a ter uma vida excelente, uma vida abundante e também pra se libertar de sentimentos muito ruins. Então nós indicamos esse treinamento do Pastor Josué Valandro. E que é a nossa dica, pessoal? Um beijo, Deus abençoe você. Um forte abraço. E aí E aí E aí Amém.